Olá meu povo, pra você que não me conhece, eu sou o Ricardo Lima, seja bem-vindo a mais um vídeozão top galera Como vocês viram aí no vídeo anterior, deu ruim né galera, deu ruim, minha sogra veio passear aqui na Espanha Ficou doente, desmaiou em casa e a gente trouxe ela para o hospital Só que ela foi atendida galera, vou atualizar para vocês aqui Ela foi atendida, né, pelo seguro e foi medicada tudo certinho Aí foi para casa, passou mais dois dias em casa e ela piorou e piorou bastante Aí a gente correu no hospital perto de casa que tem, né Só que era um hospital que não tinha convênio com o seguro dela, mas como estava mais perto de casa A gente levou ela lá, foi atendida normal pela urgência E foi constatado que tinha piorado o fígado dela, acho que era o fígado E falaram que ela tinha que ficar internada Tinha que ficar internada, mas como aquele hospital não tinha um convênio A gente ligou para o seguro outra vez, né E o seguro falou para a gente trazer ela de novo aqui no hospital de Toledo Onde ela tinha sido medicada da primeira vez Aí chegou aqui, fizeram todo o processo outra vez Tem que fazer tudinho os exames outra vez E constatou que ela tinha realmente que ser internada Aí acabou que internaram ela E ficou internada durante quatro dias Hoje é exatamente quarta-feira, quinta-feira Hoje é quinta-feira, galera A gente trouxe ela aqui no sábado A gente trouxe ela aqui no domingo Só que como eu falei para vocês, deu ruim, mas deu bom Porque hoje ela foi liberada Hoje ela está de alta, gente E eu vim aqui buscar ela Ó, a gente estamos aqui, galera Nesse hospital A Mônica foi lá buscar ela Então é isso, galera Para atualizar vocês, minha sogra Recebeu alta hoje Saí do serviço, tomei um banho E estou aqui para buscar ela oito e meia E vamos ver como é que ela vai estar, né Acho que ela já está bem melhor A Mônica foi lá pegar ela Vamos esperar ela aqui, então, galera Para ela contar a experiência dela aqui no hospital, né Para ver como é que foi Já foi bem entendida Por quê, galera? Como a gente mora longe Esse hospital está uma hora de casa E como eu estou trabalhando, né E a Mônica não pôde ficar aqui com ela E meu sogro também está trabalhando junto comigo Poderia até ficar aqui Um acompanhante Porém, galera, o acompanhante não tinha direito à comida E a comida aqui era 40 euros por dia, né Para o acompanhante ficar aqui Então, como o meu sogro estava trabalhando A gente optou por ela ficar aqui sozinha No hospital, ficou aqui esses quatro dias Domingo, por a noite Segunda, terça, quarta Quatro dias, contando com o domingo Só que domingo a gente chegou aqui tarde Então, foi praticamente Quatro noites e três dias Ela ficou aqui sozinha Vamos ver como é que ela se virou, né, galera Vamos ver como é que ela se virou no espanhol Porque ela não entende nada E a gente falava com ela por videochamada, né A Mônica falou bastante com ela Então, quando ela chegar aqui Vamos ver como é que ela vai estar Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal E compartilha No caso, galera Eles falaram que ela ia ficar internada Para ver se ia melhorar Se não melhorar Ia ter que fazer uma operação A cirurgia, né Mas, graças a Deus Não precisou fazer a cirurgia Então, por isso que ela recebeu a alta Galera, aproveitando que minha sogra Está demorando com a Mônica Deixa eu passar um recado importante para vocês Vocês que vão receber familiares Aqui na Espanha Ou qualquer lugar da Europa Que precisa do seguro viagem, galera Faça o seguro viagem Porque é muito importante Se a gente não tivesse feito O seguro viagem da minha sogra A gente ia morrer com uma páscoa Que a gente nem tem dinheiro Para pagar o hospital Porque é muito caro, né É muito caro Então, o seguro viagem cobrou tudo E os gastos dela aqui Então, quem não tem o seguro viagem For viajar Faça o seguro viagem Não sabe como fazer Chama para o meu link na descrição Voar mais com família Que a gente vai estar Fazendo para vocês O melhor seguro viagem Com o melhor preço E para quem comprar O bilhete aéreo conosco Da Voar mais com família Já ganha o seguro viagem grátis, galera Então, é bem importante Fazer o seguro viagem Graças a Deus a gente fez, né Porque também é obrigatório Para entrar aqui na Espanha No seguro viagem Tem que ter É um dos requisitos Mas tem pessoas Que querem vir sem o seguro viagem Se perguntar na imigração Eles mandam você De volta para o Brasil Então, tem que ter Tá bom? Ai, galera Minha soca já saiu do hospital Olá, gente Eu estou aqui Firme e forte Andando sentadinha Graças a Deus O hospital é bem ali Esse prédio Tudo aqui A gente veio aqui nesse parque Para sentar um pouco Esperar um pouco Porque ela ficou Três dias internada Quatro dias Olha Ficou o domingo O dia todo Desde a uma hora da tarde A gente ficou lá No hospital do Tarro Lá em Aranjuez Quando foi Meia noite e quarenta A gente já estava Nesse hospital aqui E ingressou aqui Então, pode contar Desde domingo, né Domingo, segunda, terça Hoje é quarta-feira Praticamente quatro dias No hospital Tomando soro na veia, né Soro, o que mais? Olha aqui, ó Soro, soro Nossa, ficou roxão, hein Dona Paula Começou aqui Ficou nos dois braços E agora Pode tirar já Tá inchado aqui, não? Pode tirar já agora E agora esse daqui Só que daí esse daqui Devagar Esse não está tão roxo, não O outro ficou roxo, hein Esse daqui Ela Aqui ficou bem roxo Esse daqui O que vai acontecer? Amanhã vai estar roxo É, está meio roxo Cuidado que ela tem Um braço assim Esse aqui ficou bem Esse negócio assim Não sei, agulha, né Não, fala assim É soltado pra cá, né, mãe Não é? Pra cá, sim Não faz o outro Aqui não Aqui está inchado Está inchado Eu acho É, está inchado Olhou, parece Está bastante inchado Está bastante inchado Porque tinha um negócio aqui Que prendia aqui E daí quando ela puxou Já estava bem inchada Aí eu falei Pai, não está aguentando de dor Ontem à noite, ó Está uma pelota E outra coisa É porque o meu é reto O meu também é reto O meu é reto Fala aqui assim, ó Então, é aqui Então, mas porque está inchado Tinha um negócio aqui, ó Segurando Enchou pro lado assim, né É, daí ele enchou pro lado Porque eu dormia assim Eu tinha que ficar com o braço assim Por causa do soro Porque foi soro aqui do lado Então ficava assim Aí eu dormia assim Então enchou aqui desse lado Aí criou esse aqui, ó Até desinchar bem, ó Está dando uma mão já Vai ficar bem dolorido depois Já está doido Aquele outro braço Ele está inchado Ele está roxo assim Esse aqui também, ó Enchou um pouquinho Esse está inchado e está roxo O que acontece? Sexta-feira ela passou mal Né? Vocês viram no outro vídeo aí Sexta-feira ela passou mal E ela tirou sangue Ela tomou soro Bastante Então já havia tido Mexido ali na veia E no domingo mexeu de novo Bastante agulhada, né Bastante agulhada Foi quatro, cinco, seis Tirou seis vezes sangue Seis vezes sangue É Duas vezes Cada vez que tirava Tirava duas, três, né fia? Então eu fui contando Quanto vezes ia tirar sangue Tirou seis vezes Sangue do braço desse De madrugada tirou desse aqui Tirou aqui do lado Precisa dar um pouco roxo aqui, ó Pra fazer o exame de novo Pra ver se tinha mais alguma coisa ou não Então tirou muito sangue Mas é bom Porque daí fez tudo, né? É E o que aconteceu, mãe? Qual que foi O que você começou a sentir Que você teve que vir no médico? Ah, então Eu comecei a sentir dor Daqui da boca do estômago Daqui até aqui Perto do imbigo Era uma dor terrível Uma dor insuportável Uma dor enjoativa E aqui nas costas É o que mais doeu Foi daqui Da cintura Dos dois lados Onde toca a mão Aqui e aqui Esses dois lados Doía E embrulhava até o estômago E a dor foi muito Muito ruim Uma dor insuportável Gente, que ninguém aguenta Chegou a desmaiar, né? De tanta dor Chegou a desmaiar Cheguei a desmaiar Cheguei a delirar Até delirei De tanta dor Mas eu não sabia Eu sabia que eu tinha gordura No fígado, né? Mas eu não sabia Que eu tinha Pedra na vesícula, né? Vesícula que fala, né? Pedra na vesícula A pedra da vesícula Uma saiu E caiu no pâncreas O pâncreas inchou E ficou Além de inchado Ficou inflamado Então Por isso que causou Essa dor toda Em mim E a barriga E a barriga Ficava toda desse tamanho Inchada Tinha dia Para esse ciclo H. Nenê Parece que ele estava De sete meses Tão inchada a barriga Complicado, né? E o médico falou Que na primeira vez Que vem Não estava inflamado, né amor? O pâncreas, né? Na primeira vez Que a gente veio Na sexta-feira A doutora Ela falou Olha, tem alguma coisa Assim no canal Ela fez até um desenho Olha, o fígado Tem gordura no fígado Tá aqui A gente tá vendo Só que nesse canal Que vai tipo um caninho Que sobe pro rim Outro que vai pro pâncreas Ela falou A gente tem que ver Que tem alguma coisa Obstruindo ali Só que a gente não sabe Se é antes do pâncreas Ou se é depois do pâncreas E fez Fez um ataque, gente É, acho que é isso Que fala no Brasil Ela fez um ataque Ela fez um monte de exame E constou Que era o fígado inflamado Que tava inflamado Tomou soro na veia E liberou pra ir embora Passou o mesmo soro O mesmo remédio Que ela tomou Na sexta-feira Ele passou pra gente Comprar em comprimido Que era pra seguir Tomando de 8 em 8 horas Durante 3 dias, né mãe? Sim Só que daí A gente veio Foi embora na sexta-feira À noite Aí ela ficou Sábado bem Quando foi Do sábado pro domingo De madrugada A dor voltou Atacou bem mais forte Aí como aqui A gente tá no hospital Quirom de Toledo Tá 50 minutos de casa E a gente tem ali Próximo de casa O hospital do Tarro Que tá em Aranjoês Que tá 15 minutos Que a gente sabe Que é um hospital muito bom Então o que a gente optou? Vamos levar lá No hospital do Tarro E depois a gente Assona o seguro Porque tudo isso Tá sendo assegurado Pelo seguro viagem Por isso que eu falo pra vocês É muito importante Você que tá planejando A sua viagem Faça um bom seguro Porque a gente Não faz o seguro Pensando que vai utilizar Mas se utilizar Você vai tá coberto E insegurança Não, atendimento É ótimo Atendimento É igual Atendimento Só que aqui é Aqui é cinco estrelas Né meu bem? Olha por isso Tem uma diferença Bem grande Né Mas olha Gente Pelo que eu já Né Vocês sabem Que a gente Eu e o Ricardo Temos três filhos Então de vez em quando Acontece de a gente Estar com um filho No hospital Eu já estive Muitas vezes No hospital no Brasil Com os meus filhos Então eu sei Que o hospital daqui Emergência Hospital público Emergência É muito bom Por isso que eu levei Minha mãe pra lá Que a intenção era que Se precisasse internar Ela ficasse lá Que tava mais próximo De casa E eu pudesse ir Com mais frequência Visitar ela Mas como era domingo A gente não conseguiu Acionar bem o seguro Por questão financeira Sabe? Pro seguro pagar Os gastos do hospital E isso é uma coisa Muito importante O seguro Ele tem convênio Com esse hospital aqui Então o ideal Era vir pra cá Pra ter certeza Que ia ser tudo assegurado Então a gente Ficou lá Viu que não ia dar certo Lá Que poderia não dar certo Lá Questão de pagamento Ali dos hospitais Com o seguro Ia dar certo Só que só no outro dia Só na segunda-feira É Só que a gente queria Já que internasse Que resolvesse o problema Da minha mãe Que ela não ficasse Mais sentindo dor Então a gente optou Por trazer ela pra cá Porque aqui já tava Tudo certo Então a gente veio Fez o internamento Da minha mãe A médica Um amor de pessoa Né, mãe? Ela é A família A gente deu uma sorte Tão grande Que a família Da médica É portuguesa Então ela entende Um pouco de português A minha mãe Conseguiu conversar Explicar as dores Né? Não é tão difícil, né? Aí depois disso Ela subiu Pra parte de internação A outra médica Atendeu ela E foram se virando Porque eu não podia ficar Porque eu tava com as crianças Eu tinha que voltar pra casa E aqui tá Como eu falei 50 minutos de casa O cara tá trabalhando Ficaria difícil pra mim vir Mas a minha mãe Conseguiu se virar bem, né mãe? O espanhol Aprendeu alguma coisa? Ah, a gente não aprende muito não Porque a gente chegou agora A gente ainda é novato Mas a gente sai muito bem Porque elas explicam direitinho Elas fazem o desenho Pra gente Então não é difícil É fácil E eu que achei Que ia ser bem difícil Pra mim Achei tão prático Falei com bastante gente E mais por sinal E elas E põem também no telefone As coisas que você não entende No caso do doutor, né mãe? É Coloca, você escuta Daí responde Então é muito prático E fácil E esse negócio Que a minha filha falou De seguro Nossa gente Vai mesmo Porque olha Se não fosse seguro Mas já que nós ia fazer, né? É A gente O que a gente ia fazer? Gente Vou falar pra vocês O que ia acontecer Se a minha mãe Não tivesse seguro Igual eu levei na urgência O doutor me falou Olha Como ela não mora aqui Ela não está assegurada Pela seguridade social O que vai acontecer? Sem Atendimento Atendimento não fica Porque eles não negam Atendimento Ela seria atendida Só que a fatura Ia chegar pra mim Porque ela é minha mãe E eu resido na Espanha Então eu responderia Pelos gastos dela Eu teria que fazer O pagamento De uma internação De um atendimento De tudo E ia ficar bem caro Ia ficar bem caro Porque a gente sabe Que isso é bem caro, né? Então Eu teria que arcar Com esses gastos Mas como a gente tinha Já o seguro Porque a gente sabe Que isso é importante Independente se vai usar ou não É importante ter Mesmo porque É um dos requisitos Que é solicitado pelo país Todo turista É obrigatório Ter a passagem da volta Seguro viagem A hospedagem E dinheiro Então Isso vale pra todos E agora Como é que ficou o processo? O que que você falou? Tem que fazer o que? Continuar? Então A doutora já não estava mais lá Mas eu falei com as Enfermeiras responsáveis Aqui está todos os exames Para remédio Aqui está todos os exames Que ela Que foi solicitado Para ela Tudo aqui Os resultados Tudo certinho E não foi passado Nada Nem remédio Para tomar nada? A única coisa Que falaram aqui Que é para Como é que fala? Meu Deus Aqui, ó Se tiver dor Tomar paracetamol Ou nolotil Somente Passou uma dieta Aqui, ó Diagnóstico principal Pancreastite aguda É isso que a minha mãe dava Então Passou aqui uma dieta Passou uma dieta Do que ela deve comer Esse daqui Depois eu vou ler certinho E vou ver o que Eu faço pra ela Cuidar dela, né? Porque infelizmente Ela tem data pra ir embora Então Infelizmente Mãe é uma só Né? Tem que cuidar Infelizmente Ela tem data pra ir embora Então a gente tem que aproveitar Essas duas semanas Que faltam Cuidar bem dela Para que ela volte bem Bem recuperada Desse susto Que foi um susto Para mim Para ela Para todo mundo Né, mãe? Sim, com certeza Eu não esperava isso, né? A gente faz um plano Mas Deus faz outro, né? Por isso que é bom O seguro Porque a gente nunca sabe O dia da manhã E o que pode acontecer com a gente Eu cheguei bem E acabei ficando doente aqui Então É muito importante mesmo A gente fazer esse seguro Para ficar segurada mesmo Agora, né? Graças a Deus Eu estou sem dor Mas já sofri muito esses dias aí Deus me livre Agora eu estou ótimo Sem dor nenhuma Espero que não apareça mais dor, né? Em nome de Jesus Não vai aparecer mais dor Em nome de Jesus Não vai aparecer mais dor em mim, não Porque é triste, hein? Ninguém merece Pois é isso, pessoal Peço aí para vocês Seguirem fazendo oração Aí para a minha mãe Muita gente fez oração Para ela, né? Para que ela melhorasse Porque a bichinha sofreu Tadinha Chora, né? Tadinha O pior já passou É, o pior já passou E agora para casa Aproveitar essas duas semanas Sim, aproveitar um pouquinho, né? Porque ainda dá tempo A gente aproveitar um pouquinho E eu quero aproveitar E mandar um beijo Um abraço Para todo mundo Que fez oração Para mim Essas pessoas Que oraram por mim Porque Eu achei que eu ia até morrer Sabia Eu achei que eu tinha vindo De lá para cá Para morrer aqui Então Muito obrigado Para quem orou por mim Para quem ficou a meu favor Deus abençoe todos vocês E muito obrigado Muito obrigado De coração Obrigada É isso aí É isso aí, pessoal Agora vamos aproveitar Agora Seguem os próximos vídeos Que eu tenho certeza Que agora é só vídeo bom, né mãe? Agora a gente vai aproveitar Um pouquinho, né filha? Só vídeo gastando Está tempo indo De gastar um pouquinho Do dinheiro do gelo Aí, gente Agora vamos Gastar o dinheiro Tem uns dias ainda Para a gente gastar um pouquinho Tomar um sorvete Né? Lanchar um pouquinho E passear lá no shopping Ver um pouquinho das novidades É muito bom, né? É isso aí Nem que a gente não gasta Mas vocês que é mulher, gente Vocês sabem Passear no shopping É uma delícia, né? Vamos falar a verdade É um colírio para o olho, né? Então Vamos aproveitar um pouquinho, né filha? Vamos, vamos É isso aí, pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha E você que está aqui na Europa Como eu E quer trazer a sua mãe Para matar a saudade De se conhecer Me chama aí Para mim estar fazendo A cotação da sua mãe Para mim estar Orientando da melhor maneira Assim como eu trouxe a minha mãe E a viagem foi boa, né mãe? Nossa A viagem não é imitada É um sonho de viagem Gente É um sonho Eu nunca pensei Que eu ia ter esse sonho Assim, sabe? Nossa, olha O avião fica assim Só peneirando Só fica assim Sentindo Aquilo gostoso Nas nuvens Não, eu estou sonhando Isso não é verdade Só peneirando gostoso Você nem passa susto Nem nada Uma delícia Olha, eu Quando eu puder Eu vou voltar de novo Quando eu puder Eu vou estar aqui Passeando de novo Nessa cidade maravilhosa Linda Que tem tanta coisa Que Ainda tem que ver, né mãe? Porque tem muita coisa Para a gente ver, né? A cidade é muito grande Muito linda E eu quero aproveitar Mais para frente E voltar de novo Mas só para dar uma peneirada Mais um pouco Então é isso, pessoal Se inscreve Deixe o seu like Compartilhe o vídeo E se precisar De passagem aérea Me chama Que eu vou estar fazendo Sua cotação Beleza? Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Beijos